Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus, veja todas as histórias contadas em sequência de forma cronológica de nossos heróis favoritos, link na descrição. Salve salve pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu gostaria de falar sobre os cebos, a banalização dos cebos. Bom pessoal, na minha opinião hoje o cebo ele tornou-se um mercado livre físico, mas eu vou explicar o porquê. Outrora o cebo era sinônimo de quadrinhos, livros, disco de vinil, DVDs, CDs barato, hoje não. Ou melhor, alguns ainda vendem produtos com preços mais acessíveis, mas boa parte deles utilizam o mercado livre como parâmetro de preço. E todo mundo sabe que o mercado livre você consegue encontrar um produto que custa 5, mas ao mesmo tempo você consegue encontrar o mesmo produto custando 100, 200, 300. Eu me considero ser um rato de cebo. Essa expressão é utilizada para pessoas que gostam de frequentar esses locais. Eu gosto de frequentar diversos cebos, do mais organizado ao mais desorganizado. Para ser sincero, eu gosto de ir mais nos desorganizados, porque você consegue encontrar produtos escondidos no meio daquela bagunça mais acessíveis do que um cebo organizado que vende um produto um pouco mais caro. O cebo é um local muito conhecido, pelo menos já foi muito mais conhecido, por comprar os seus produtos de forma barata, mais acessível. E de fato eles pagam pouco nos seus materiais e vendiam um pouco mais caro. Era bem comum você encontrar livros, quadrinhos também, bem baratos em cebos. Não que você não consiga encontrar hoje, mas eu acho um pouco mais difícil, porque como eu já mencionei, eles utilizam o mercado livre como parâmetro de preço. Então é bem comum você encontrar um livro, um quadrinho mais caro até mesmo do que a versão mais nova. Recentemente eu fui em um cebo, eu costumo ir sempre, eles estavam vendendo algumas edições do mangá Ataque dos Titãs da editora Panini, a versão antiga com papel jornal. Eles estavam vendendo mais caro os volumes, se eu não me engano que iam do 2 até o 11 ou algo do tipo. Eles estavam vendendo essa versão com papel jornal amarelado, as edições estavam surradas, vendendo mais caro do que a reimpressão da Panini com papel off-white. Ou seja, eles utilizaram o mercado livre, que tem algumas edições que são vendidas assim mais caras, eles utilizam com parâmetro. Se no mercado livre está custando 50, ops, vamos vender por 40. É mais ou menos assim que está funcionando. Atualmente eu coleciono quadrinhos e disco de vinil. Disco de vinil, galera, está voltando, tem muitos colecionadores aqui no Brasil e os caras entenderam que não dá para vender pelo preço que eles estavam vendendo outrora pela procura desses materiais. Então você encontra alguns discos, alguns nem tão raros assim, com a capa surrada, disco arranhado, sem o encarte, vendendo por 300, 400 reais. Esses dias eu achei um disco, alguns discos do Black Sabbath, os caras estavam cobrando 370 reais em um disco com a capa toda surrada, rasgada, sem encarte. Meu, e com os quadrinhos vem acontecendo a mesma coisa. É bem comum você conseguir encontrar determinados quadrinhos que nem são tão raros assim por preços super faturados. Ou seja, os caras perderam a noção da coisa. Eu confesso para vocês que eu estou deixando aos poucos de frequentar os sebos, ou pelo menos com a mesma frequência de antes. Outrora, eu ia toda semana no sebo, toda semana mesmo, ficava horas e horas procurando materiais. É muito legal a gente garimpar disco de vinil, quadrinhos, alguns livros também. Hoje eu já não sinto a mesma vontade porque às vezes você consegue encontrar determinados produtos bons, alguns nem tão raros assim, mas que você queria comprar, mas o preço não vale tanto a pena assim. Às vezes compensa você comprar as edições novas do que os usados. O mercado de usados está muito fortalecido e a galera está super faturando também esses produtos. Bom pessoal, eu gostaria muito que vocês comentassem o que vocês acham sobre isso. Será que eu estou errado? Estou certo? Na sua cidade tem sebos? Você frequenta os famosos sebos? Os sebos estão super faturando os produtos também, os quadrinhos, livros, disco de vinil, CDs, DVDs. Uma coisa que eu fico muito pé da vida é quando eu encontro um determinado produto e não tem preço. Aí eu levo para o vendedor, quando está custando esse produto, ele fala, espera aí. Aí ele abre o Mercado Livre, R$50, aí me deixa. Bom pessoal, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo falando sobre os sebos. Curte, compartilhe, se inscreva. Não deixe de comentar o seu comentário. A sua opinião é muito importante para o crescimento aqui do canal. Até os próximos vídeos. Um abraço. Fui!